E não vai comidilhas comidilhas, eu sou Guiano Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo! Normalmente você não tá acostumado a esse tipo de formato eu trazê-lo no canal Normalmente você tá mais acostumado a ver a minha cara Ou então, epa, não sei, mas tá todo mundo acostumado a ver a minha cara Mas dessa vez resolvi testar algo que venho vindo a ver já há um bom tempo Mesmo aqui no canal, como em outros canais Para quem não sabe, normalmente quando eu posto shorts, não ponho lá a minha cara Os shorts que tem viralizado muito, são mais com a minha voz Então, como muita gente conhece mais a minha voz e não tá muito familiarizada com o meu rosto Resolvi dar uma dedigo e fazer vídeos Não sei se esse vai ser o primeiro, não sei como é que vocês vão receber Mas fazer vídeos assim, não mostrando o rosto Então, se você gostar desse tipo de conteúdo dessa forma Deixa o teu like e se inscreva no canal Caso não gostares, deixa nos comentários o que você não gostaste O que devo mudar ou o que podemos fazer para mitigar essa situação Estamos quase a atingir os 17 mil inscritos aqui no canal E eu só peço o teu apoio e o teu compartilhamento Para podermos chegar a essa marca Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Jogo! Obviamente, sobre o vídeo que nos traz aqui para falarmos É uma recente ação, atitude da influencer digital Net Nahar Que ela teve envolvida em uma pancadaria dentro do avião O avião é um avião nacional que saia de não sei aonde Mas estava aí para a cabina Não interessa muito os pôs e os contas Mas o importante é você ver o que aconteceu E estão as imagens Tendo muitas coisas que... Aconteceram nesse vídeo que me chamou a atenção O mais engraçado, com certeza É quando o jovem que está com a t-shirt Nas costas escritas balo É claro que essa é a parte que mais chama a atenção Não tem como De certa forma, é um bocado engraçado ver isso Mas coisas que normalmente chamam a atenção E principalmente vindo dessa influenciadora digital Às vezes eu fico um bocado irritado E também, às vezes também acho um bocado engraçado Como é que muita gente ainda dá palco Para Net Nahar e para situações do gênero Porque depois daquela luta que teve lá dentro do avião Elas foram retiradas do avião As pessoas envolvidas pelos senhores do SIC E foi lá tomadas as medidas Não sei o porquê que não acabaram detidas Visto que protagonizaram um distúrbio dentro do avião E se eu bem me lembro Em outras paradas Isso é um crime, um crime grave Dá até um a dois anos de cadeia E poderiam muito bem fazer isso Quando se trata dessa influenciadora digital Mas o que eu acho estranho Não sei se fica tipo que se combinam Que fazem as cenas de propósito É que às vezes quando tem uma situação Bem relevante para se debater Para as pessoas falarem Acontece esse tipo de coisa Acontece alguém a fazer uma estupidez Para desviar a atenção Agora no país estamos aqui a bater cabeça A lutar E a fazer um monte de manifestações Por causa do recente aumento do preço dos combustíveis E as pessoas estão mesmo bem incisivas Na sua luta e bem convictas E o mais assustador tem sido a forma como a polícia tem usado a força Para parar essas manifestações Que sinceramente ainda não está fazendo muito sentido Sim, eu estou a fazer Estou a fugir do assunto dentro da rádio Para falar uma coisa que está a nos chamar muito a atenção Então, não está fazendo muito sentido A forma como a polícia está a agir Para parar as manifestações Era suposto Pelo menos Dar uma boa impressão Ou se calhar Resolver o assunto da melhor forma Mas estamos a ver Questões de mortes Questões de pessoas detidas injustamente E um monte de coisa que Não, para todo mundo que vê é assustador E não está só a acontecer Na capital do país Quer dizer, na capital do país Ainda não aconteceu Mas em outras paradas Que normalmente não se faziam manifestações Agora está a fazer Aconteceu no Ambo Aconteceu em Benguela E recentemente aconteceu no Namib E o resultado dessas manifestações E o resultado dessas manifestações Não foi nada boa Muitas mortes Muitos feridos E muitos assuntos por debater e resolver E o governo não tem dado nenhuma explicação Nenhum pronunciamento Principalmente os governos provinciais Nessas paradas Nessas províncias Não falam nada Nem vêem a público Para relaxar a população Ou algo do gênero E a coisa está assim Naquitota Na base da confusão E fica tipo Que os polícias Para poderem proteger Bens Para matar pessoas E é basicamente isso que está A acontecer E acontecem situações Como essa Da Neto Narrar Para nos desviar o assunto Outro assunto também Que tem gerado muito debate São as recentes medidas Do governo provincial de Luanda Que mandou fechar bares Mandou fechar pontos de vendas Que as pessoas que dependem Desse tipo de serviço Também tem estado a sofrer Por causa dessas medidas Do governo provincial Que também é assustador E não obstante isso Também há decisões Que estão a chamar atenção Nas decisões municipais Nas administrações municipais Por exemplo No município de Talatona Onde teve Como é que se pode dizer Uma demolição mesmo Demolição de casas Demolição de casas As pessoas foram expulsas De suas casas Sem aviso prévio Sem nada De nada A administração chegou Tirou todo mundo E levou um E levou as coisas Outros Partiu as casas E ficou por isso mesmo Depois mais tarde Chamaram a polícia Para tirar as pessoas São essas coisas Que tem estado a acontecer E tem surgido Muito pouco debate Sobre Na internet Ou então Até mesmo na televisão Que me pergunto Por quê Por que essas coisas Não acontecem Por que não se debate Isso Não aconteceu nada Para que ocupa terreno Bona Na cara da Confusa Eu não merecia Tudo se que vê A macafusa já Quando a pestana cai Já vai ter uma outra 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 Jogo Basicamente essas coisas Que me giram a cabeça Durante a noite Né Então Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tenha acompanhado Aqui Essa conversa Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui Para se inscrever no canal Aproveita E assista esse vídeo Que está a aparecer Aí na tua tela É só clicar Tenho a certeza Que você vai gostar E deixa nos comentários O que você achaste Desse formato Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei